Hoje o nosso entrevistado especial é esse amigão de todo mundo aqui, Milton Spinelli da Peixaria Peixe Bom e olha lá na camisa dele o logo Peixaria Peixe Bom e Milton Spinelli, que parceria né seu Milton, grande abraço Um abraço Dimar Fale um pouco dessa parceria que tem tudo a ver né, Milton Spinelli e Peixaria Peixe Bom Ah, é uma coisa que começou há praticamente 64 anos né, 64 anos tocando a Peixe Bom aí Vem de pai para filho Você falou que vem de pai para filho e a gente vai mostrar, olha que foto bacana É o pai do seu Milton Spinelli com os peixes né, tal pai, tal filho Filho de peixe, peixinho é seu Milton, literalmente Com certeza né Dimar, meu pai sofreu muito no começo né, começou vendendo peixe de carrocinha Bem difícil viu E você até hoje sente a falta dele né, toda vez que eu venho aqui e converso com você Você sente a falta do papai Ah, com certeza né, meu herói né, meu pai foi tudo para mim Que legal, seu Milton, e sua ligação com o independente, daqui a pouco a gente fala mais da Peixaria Peixe Bom Mas as pessoas te associam também né, como um dos grandes galistas da história É bom ser considerado assim? Ah, sim né, eu sei lá, o independente é minha vida sabe, o independente está no meu coração Você ajudou demais né, seu Milton, você tem noção de quanto você ajudou? Não tenho Dimar, o que eu pude fazer eu fiz sabe, é difícil né, tocar futebol sem dinheiro é muito difícil Mas a gente gosta muito né E a gente fala né, que se todos os galistas se reunissem, se reunissem e o galo estava na Libertadores Com certeza né, nossos grandes empresários galistas que a gente tem na cidade né Mas é difícil Dimar, é uma, sei lá, uma vaidade né, é muito difícil Por que que os galistas desanimaram? Por exemplo, você, Roberto Martins, Júlio Massorano, Wilson da Realen Que são os baluartes do independente Por que que vocês se cansaram? Então, a gente está vendo que não dá certo, uma vaidade é muito né Então, procura afastar né, procura afastar um pouco sabe, mas está no coração da gente sabe Mas você fala de coração, seu coração é mole né, sempre quando vem alguém pedir alguma ajuda aqui Você está né, seu amigo? Ah, com certeza, isso aí, sei lá, até o fim da minha vida Deus quiser, o galo está no meu coração O Álvaro Gaia principalmente né, o que pede de tilapia, que brincadeira hein Ah, o Álvaro é gente fina né, o Álvaro, o Marinho, é gente finíssima, a gente gosta muito né Seu Milton, o Álvaro Zanibon foi o maior presidente do independente? A sua opinião? Ah, foi, mas eu gostava, não gosto muito também do Lemão Bego Lemão Bego, meu amigo, sensacional sabe, o Lemão também deu a vida para o galo Você acha que um dia o independente pode voltar a brigar por um acesso na primeira divisão? Como aconteceu naquele fatídico jogo contra o Oeste? Ah, a esperança é a última, mas eu não acredito, eu acho muito difícil a gente sair dessa divisão Porque não tem dinheiro, é difícil sabe, futebol hoje sem dinheiro é muito difícil No futebol foi o dia mais triste para você quando o galo não subiu para a primeira divisão pela primeira vez? Foi, tinha certeza que ia subir, tinha certeza absoluta que o galista, tinha tudo na mão e não conseguiu subir E você tem atrás o pôster falando independente, olha lá, Galo sobe para a Série A2 diante da Internacional Esse dia também para você foi memorável né, seu Milton? Ah, isso aí foi muita alegria né, subir em cima do nosso maior rival, isso aí foi sensacional E você apesar de ser um galista assumido, você tem mais clientela leonina aqui do que galista né Todo mundo também brinca com você né É, graças a Deus né, a gente tem amizade com todo mundo né Eu torço para o independente, mas vou assistir a Inter também, para mim é tranquilo, tem muitos amigos leoninos sabe A gente tem muita amizade Mas é verdade que quando o leonino vem comprar aqui e fala, e o galo? Eles falam, e o galo morreu? Eu falo, o galo é imorrível Você falou de galo imorrível, olha que bonitinho aqui, é um galo de ouro né E olha lá, 72 anos, galo de ouro, troféu Orlando Pfister, 2016 Milton Spinelli Você guarda com galinha esse galinho de ouro também Com certeza, tudo que é do galo está no meu coração Pô que bacana, a gente está vendo aqui também né, o independente fez uma homenagem ao seu Milton Spinelli E olha que bacana aqui ó, independente de futebol clube Confere o título de Benemérico ao ilustríssimo senhor Milton Spinelli Reconhecimentos relevantes e serviços prestados ao clube, 2014 Realmente né senhor Milton, é muito merecido esse tipo de troféu, essa merecida homenagem Ah gente, faz o que pode né Edmar E tem jeito do galo sair da onde está, da última divisão senhor Milton, o que que precisa? Ah, eu acho muito difícil, essa é a divisão mais difícil que tem no meu Eu acho que, como diz o Roberto Martins, o galo tem ali que preparar uma base É tocando com o molecado da cidade, sabe, até ter uma base Para sair dessa divisão, essa divisão eu acho que é a divisão mais difícil que tem Nossa, que coisa, falando em papai, falando em mamãe, a gente vê também um quadro aqui Como seu pai é parecido com você e seu Milton E você guarda com carinho este quadrinho na entrada da peixaria, peixe bom Ah, eu sou o crone do meu pai, graças a Deus meu pai foi meu herói Que coisa, que coisa, vamos falar um pouquinho desse álbum que foi feito aqui Este aqui primeiramente é relativo, vai variar né Olha o outro amor do seu Milton Spinelli, o Palmeiras Até que esse símbolo ficou bem com o seu nome Você viu que legal, a Palmeiras não tem comentário, é só alegria Olha aqui a coleção de camisas do seu Milton Spinelli Tudo relacionado ao Palmeiras, no varal, cheio de camisa Este é o que, seu Milton, explica para a gente Este aí foi o aniversário meu de 60 anos O dia que seu Milton completou 60, está com quanto agora? 64 64, então há 4 anos foi esse aniversário Ah não né, no varal tem que ter a camisa do Independente Você gosta mais do Galo ou do Palmeiras? Do Galo Do Galo Do Galo Se jogar Independente Palmeiras? Com certeza Independente Olha o bagatela aqui Gente boa também, com uma camisa autografada E aqui nessa festa você reuniu todo mundo? Família toda, seu Milton? Família toda e os amigos Pô, que bacana, para variar Imagine o prato que foi né Mate a vontade aqui ó Vem aqui na Peixaria Peixe Bom Quantos quilos de camarão pistola no aniversário desse aí? 40 quilos Sobrou muito seu Milton? Ah, sobrou um pouco sim viu Pô, que bacana, vamos dar uma chegada aqui e mostrar mais Ah, essa foto aqui não dispensa comentário né A esposa e a filha Como sua filha é apegada a você né seu Milton? Muito, muito apegada Fanática igual ao pai Torce muito para o Galo e para o Palmeiras Como é o nome dela? Jaqueline Jaqueline casou recentemente né? Mais dois anos Que bacana E a sua esposa como chama? Maria Inês Fala um pouquinho dessa parceria com a dona Maria Inês Ah, Maria Inês é meu braço direito Me ajuda muito Olha que família linda Seu Milton Spinelli Aqui não é o craque neto não hein Mas parece Olha que bacana Sempre com o tema Palmeiras Não tem como né Meu Deus do céu Dá uma olhada nisso seu Milton Seu Milton O senhor tem a melhor peixaria da região né? Indiscutível Ah, assim o povo dizem né? Você tem cliente até de fora né Tem cliente até de São Paulo aqui de mar São Paulo, de Ribeirão Preto Graças a Deus né Um negócio de 65 anos Pegou a confiança do povo né? Viu que é legal também O sorteio que a gente faz do filé de tilápia Todo mundo fala do filé de tilápia Do seu Milton Spinelli Chega e vem buscar aqui Quem que é o seu Milton? Já quer conhecer a gente sabe? Que legal E o Palmitão é bom Tá eficiente ainda o seu Milton? O Palmitão é 100% Olha que bonitinha essa foto Foi até cantor Quer dizer Foi um belo aniversário Do seu Milton Foi o mais assim Emocionante que você teve até hoje? Ah foi Foi porque o tema foi do Palmeiras e do Galo né? Que minha filha preparou sabe? Foi bem legal viu? Em número cheio né? 60 anos é muito legal Tem um outro álbum aqui Que a gente faz questão de mostrar Olha Milton Spinelli No símbolo do Palmeiras Por favor seu Milton Pegue esse outro álbum aqui Porque é uma outra festa que foi feita Isso 55 anos da Peixaria Peixe Bom E essa senhora aqui Tem um significado muito especial Na vida do seu Milton Spinelli Ela foi de cadeira de rodas Para participar dessa festa Quem é essa senhora E por que ela foi convidada? A dona Isabel Essa foi a primeira cliente do meu pai Sabe? Ela morava em Corderópolis Meu pai ia vender peixe lá Para ela Para o seu esposo dela O seu Otávio Aí tinha dia que ela falava Ah senhor Armando Hoje eu não vou querer peixe Porque eu estou sem óleo Meu pai não Eu vou emprestar o dinheiro Para você comprar o óleo também Nossa Emociona né seu Milton? Nossa Muito gratificante E eu fico imaginando Como é que ela se sentiu Ao ser convidada Muito feliz Muito feliz Isso foi o melhor presente Da minha vida Que beleza Que bonitinha E é outro álbum também Que você guarda com carinho Né seu Milton? Olha aí a alegria né? Dessa senhora Que foi homenageada E você convidou quem? Para essa festa Dos 55 anos Da Peixaria Peixe Bom Ah uma parte Da clientela nossa né? Porque foi 250 pessoas né? Não tinha espaço Para pôr todo mundo Sabe? Porque eu aluguei o salão Do Alimeira Club Então foi 250 pessoas Mas a gente Tinha muito mais Para convidar E olha E olha o carinho Que o seu Milton Tem por essa moça aqui Que é a filha dele né? E que cuida do pai Como se Se fosse tudo na vida né? E aqui o beijo carinhoso Da esposa Isso é bom demais né seu Milton? Que família né? Graças a Deus Família abençoada E mas você é o pilar De tudo né seu Milton? Você é um grande homem Você ajuda muitas pessoas Você tem um coração maravilhoso Do meu senhor Milton? Ah a gente faz o que pode né Edmar? Puxa vida Tem sonho ainda a realizar? Ou é um homem realizado? Graças a Deus Sou um homem realizado Se morrer hoje Fala obrigado Deus Por tudo que você me deu Obrigado por tudo Pela família maravilhosa Pelos amigos maravilhosos Que eu tenho Sensacional Você tem um outro hobby também Que é viajar e E saborear as delícias Do local que você vai né? Isso Passeio bom pra mim Tem que ter comida boa Não importa a praia Não importa a praia Tem que ter comida boa E você indica Bahia que você foi recentemente É eu fui na Bahia Fora do país também Fui bastante sabe Mas aqui no Brasil Tem muito lugar bonito né Edmar? Você falou fora do país Você foi lá com a Pep Tour Do meu querido amigo Alexandre E você conheceu a Europa toda né? Uma parte da Europa Onde você mais gostou? Eu gostei mais de Portugal Voltaria? Com certeza Voltaria com certeza E atrás do senhor seu Milton? Falando em Palmeiras Pega aquele quadro lá Por gentileza Que é um quadro Do Palmeiras E é pesado Autografado por ele São Marcos Olha É que tá dando reflexo Na luz aqui Mas enfim É um quadro Que está escrito O meu amigo Milton Da Peixaria Peixe Bom Um abraço Com carinho São Marcos Põe lá de novo Para você falar um pouquinho Do seu grande ídolo Que Em um aniversário Seu Milton Estava Lá comemorando De repente Toca o telefone Marcos Marcos te parabenizando O choque que você teve Seu Milton Nossa senhora Quase desmaiei Fiquei muito feliz Brincadeira rapaz Nem ele Quem conseguiu isso pro senhor? Foi o Marcos Bacatela Meu grande amigo Oi E o Marcos ligando Pra falar parabéns Ao seu Milton Foi um dia mais Assim Um dos mais felizes Ah muito feliz Nossa adorei Parou Parou a festa na hora Sabe E quando você ganhou Essa camisa? Essa camisa Foi na Na festa Da Da Peixaria De 55 anos Inclusive o Marcos Foi convidado Mas ele não pôde vir Por Problema Que ele tinha em particular Lá então Mas ele agradeceu E mandou a camisa Pra mim Que coisa Ô seu Milton Voltando um pouco A infância A gente brincou uma vez Que o senhor é Aquele gato Tem sete vidas Como é que foi a história Do cavalo Que morreu E você quase morreu Depois Uma obra também Que o senhor quase bateu as botas Isso quando criança Então rapaz Eu com 14, 15 anos Aí meu pai me compra Uma charrete E um cavalo Pra mim Com 14 anos Com 14 anos Eu na pista Na Anhanguera Diz que ia cortar capim O cavalo me entra No meio da pista Vem um caminhão Mata o cavalo Quebra tudo A charrete Graças a Deus Estou vivo Nossa E o segundo acidente O segundo acidente Fui trepar Trepar na escada Pra lavar o motor Da câmara Coisa que a gente Pensa que é criança ainda Caí de 4 metros De altura Mas tranquilo Só Só esfolou um pouco Não E teve uma outra Também na obra Ah Teve outra Como é que foi Você não esquece Não Essa foi o outro cavalo Que meu pai comprou Comprou um cavalo Eu era moleque Bem arteiro Aí meu pai me comprou Um cavalo Pra mim E ia amansar o cavalo Eu ia meter e montar nele Sabe Montar nele E me jogou Em cima do monte Pra ler pico Quebrou o braço Varou o osso Pra fora Então de 7 vidas 3 já se foram 3 já se foram Tem mais 4 ainda Eu citei Esse último fato Que o senhor subiu Em cima do refrigerador E a escada Acabou escorregando No gelo E o senhor caiu Não faça Não queria imitar Um Google Liberasco Viu seu Milton Jamais Nunca mais Por pouco Por pouco Essa foi por pouco Cai de cabeça Tá morto O senhor foi pro hospital Se machucou bastante É mas tranquilo Nunca mais Não Seu Milton Como é que foi Trabalhar na feirinha A feira Foi minha vida Eu fiz feira 50 anos Conheço todo mundo A maior alegria minha É a feira Eu amo a feira Uma pena que eu não estou Tendo tempo Nem devia visitar os amigos Mas a feira Pra mim foi tudo Foi o começo da minha vida O senhor não via a hora De chegar o domingo Não Não via a hora De chegar o domingo Nossa Todo mundo lá reunido Aquela rifa Que a gente fazia lá Sabe Era muito gostoso E quando o galo Jogava no mesmo dia Radinho ligado Radinho ligado A hora que começava o jogo Deixava a turma lá Ia pro campo Olha Faz tempo que o senhor Não vai assistir Um jogo do independente Não Existe todos Todos somos aqui Quando tem Você vai Não importa a divisão Não Foi até o último jogo Agora que estava Estava fora do campeonato A gente gosta Não adianta E campeonato amador O senhor ajudou bastante Também seu Milton Pouco Campeonato amador Me empoltei o time Da Vila Queiroz Aqui Seu pai ajudava muito Meu irmão Seu irmão Meu irmão Ajudou Primavera Primavera Meu irmão Foi presidente Do Primavera Meu irmão Gostava muito Muito Entendi Hoje não Hoje não Hoje ele é falecido Não Hoje não Hoje nem sei se existe Mais o Primavera É Existe Mas não Não está na elite Como poderia estar Seu Milton O que mais assim Que a gente pode falar Da sua vida Essa vida Dedicada A peixaria O senhor fica Todo dia aqui Não tem um dia Que o senhor não vem aqui E não descansa É alegria minha Apesar de ter os colaboradores A gente gosta muito Estar aqui Batendo papo Com o povo O povo procura pela gente Sabe Um papo de futebol Um papo de pescaria Que eu não gosto de pescar Mas sempre Eu ia te falar Como é que pode Quem tem uma peixaria Não gostar de pescar Nunca gostei de pescar Meu pai já não gostava E eu também não gosto E como é que é ter uma peixaria Que vem Da classe altíssima Até a classe baixa Quer dizer Todos vêm comprar aqui Todos É muito gratificante É gostoso Você conhece todas as classes É muito bacana Que bacana E como é que foi também Dar o nome da peixaria Peixe bom Ou troféu Que nós fizemos Para eleger Os melhores Da história Do Independente Ah foi muito bacana Foi bem legal Nossa Mandamos entregar o troféu Para o Júlio Massorano O Júlio Massorano Que ajudou muito Nossa Homenageamos o Caio Felipe Que faleceu Fale um pouquinho Do Júlio Massorano Por gentileza Eu sei que você tem Uma amizade muito grande Com ele Ah O Júlio Foi tudo para o Galo O Júlio Massorano Roberto Martins Lemão Beus Os pilares do Galo Eu acho que Sem o Júlio Hoje Alemão Roberto Diz que o Galo Nem existiria Poxa Dá tristeza Ver onde chegou Da tristeza Isso é verdade Eu gostaria Um dia Ser o presidente Do Galo Sabe Mas Que nem diz Meu amigo Richinha Você tem que ter Tempo e dinheiro E coisa que não tem Nem tempo e dinheiro Só tem dinheiro Só tem dinheiro Não tem nem tempo Nem dinheiro Exatamente isso Que eu ia te perguntar Falta isso para você Ser o presidente Do independente Para completar Seu currículo Com o clube Porque você já exerceu Quase todas as funções Então Mas Sei lá Cargo Eu não queria Eu quero ajudar O que eu tiver Meio alcance Mas Presidente Não está no meu Currículo não Que mensagem Que você deixa Para a torcida Do independente Para continuar acreditando Que dias melhores virão Com certeza Vamos acreditar A gente não pode existir nunca Vamos acreditar Que vai dar certo Um dia a gente vai sair dentro Quem sabe Um dia ainda A gente vai ver o Galo Na primeira Eu acho difícil Mas não é impossível O que o Milton Spinelli sonha Hoje Se você pega Uma Lâmpada Mágica Pôr o Galo Na primeira divisão Tá O segundo pedido São três Nossa O segundo pedido É difícil O segundo Não quero mais nada Construir o estádio Para o Galo Construir o estádio Uma arena galista Arena galista E o terceiro pedido A Lâmpada Mágica Tem três pedidos Tem três Ter bastante saúde Só para mim Continuar torcendo Que bom Seu Milton Muito obrigado Por essa entrevista Olha quase 20 minutos Batendo papo Com o seu Milton Spinelli Falamos de tudo Do amor dele Pelo Palmeiras Dos pais Da homenagem Dessa filha linda Dos troféus Que seu Milton Tem e que guarda Com carinho Seu Milton Obrigado Por ser essa pessoa Espetacular Você sabe Que você é piba Eu agradeço Eu agradeço você É seu pai Que eu adoro Ele Toda a sua equipe Tudo bacana Tatinha Todos lá Romarinho Muita gente Finíssima Eu adoro vocês Eu não perco um dia Muito obrigado Seu Milton E sucesso Sempre que Deus te abençoe E continue te conservando Firme e forte Para me subir Na escada Com certeza Um abraço Um abraço Tchau 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 Amém.